No espaço feminino, o propósito da nossa segunda-feira é de estarmos juntas para comermos do pão da palavra que é a palavra do nosso pai. Nesse programa eu convido você a refletir nos conteúdos da palavra, a crescer, a se fortalecer e a passar o momento, investir esse momento para você poder ouvir e comigo desfrutar da segurança que está e é Jesus para as nossas vidas. Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje nós vamos meditar sobre Jesus. Jesus é a segurança das nossas vidas. É uma palavra de fortalecimento, é uma palavra de vigor, de renovo, de refrigério para você. Existem hoje muitas más notícias acontecendo por aí. Existem hoje muitas coisas que estão movimentando esse mundo, questões sociais, econômicas e várias situações na natureza que apontam uma estabilidade, uma insegurança muito grande. As pessoas estão muito ansiosas, muito tensas, muito inseguras. E hoje nós vamos nos dedicar a nos fortalecer entendendo, colocando dentro do nosso coração, internalizando que Jesus é a nossa segurança. É uma palavra que você pode dividir com outras pessoas. É uma palavra que você pode encher o seu coração dela e poder abençoar seus filhos, mostrando e apontando para eles que Jesus é a segurança para os seus amigos, para a sua família como um todo. Fortalecida nessa certeza, nessa verdade de que Jesus é a segurança, que realmente precisamos estar entendendo, vivendo e praticando e andando com essa segurança que é Jesus, que faz a maior diferença na nossa vida. Então, eu quero hoje começar essa nossa reflexão com um texto que é um pouquinho longo, mas é um texto muito precioso em Provérbios, no capítulo 3, os versículos de 21 até o versículo 26. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Eles trarão a vida, a vida, a sua vida, trarão a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então, você seguirá o seu caminho em segurança, não tropeçará. E quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, dessas más notícias que existem por aí, nem da ruína que atinge os ímpios, aqueles que não acreditam que Jesus é o que é a nossa segurança. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. A palavra sensatez e a palavra equilíbrio, elas nos fazem pensar no Espírito do próprio Jesus, que habita no nosso Espírito. Você sabe, a gente sempre tem enfatizado aqui que nós somos um corpo, que temos, nós somos um Espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo. O Espírito de Deus, porque Deus é Espírito, ele se comunica com o seu Espírito, trazendo a sede das suas emoções, que é a nossa alma, a sua alma, a sede dos nossos pensamentos, a sede das nossas emoções. Esse Espírito, o nosso Espírito, cheio do Espírito de Jesus, traz a essa alma o equilíbrio e a sensatez que ela precisa ter. Porque senão a gente pensa loucuras, imagina loucuras, as emoções ficam em total desequilíbrio, mas é esse Espírito de Deus, que é Espírito de sensatez e equilíbrio, que comunica ao teu Espírito, que traz ao teu Espírito, essa capacidade de estar num movimento correto diante de tantas dificuldades na vida. Eu quero pensar com você sobre esse Espírito de Jesus que habita em você, que habita em nós e é Espírito de sensatez e de equilíbrio. É muito importante a gente tratar e pensar sobre isso, refletir sobre isso, meditar sobre isso, sabe por quê? Porque na hora em que a insegurança bate à nossa porta, a insensatez e o desequilíbrio causam um verdadeiro caos em todo o nosso interior. E é exatamente enfatizando que o Senhor Jesus é Espírito de sensatez e equilíbrio, traz para você agora uma visão correta a respeito dele como segurança na tua vida. Olha, o texto que está no vídeo é o texto que nós vamos repetir de Provérbios 3, o versículo 21 a 26. Meu filho, guarde com você a sensatez e o equilíbrio. Ou seja, se dê conta que o que habita em você é o Espírito de Deus, que é o Espírito que traz a você sensatez e equilíbrio. Nunca perca de vista, fique o tempo todo se dando conta de que você tem esse potencial de vida, de sensatez e equilíbrio que habita em você. Pois o Senhor será a sua segurança, vai impedir você de cair nas armadilhas da insensatez e do desequilíbrio. O outro texto, lembrando do que Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta que ele escreve, no capítulo 1, versículo 7, Deus não deu a você e nem a mim, não nos deu o Espírito de covardia, aquele Espírito de medo, mas de poder, ou seja, de força para você colocar em prática essa palavra de amor e de equilíbrio. Essa palavra, ela fortalece você. Então, se você puder pegar esse texto, esse texto de Provérbios, capítulo 3, do versículo 21 ao 26, se você puder pegar, segundo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, e passar algum tempo pensando, esse é o caminho da tranquilidade que eu tenho que ter. Jesus é a minha segurança e ele habita em mim, e o Espírito dele que é de sensatez, de equilíbrio, de amor, esse Espírito que me dá capacidade, força, para eu reagir às más notícias, para eu reagir a tantas coisas difíceis e ruins que estão do lado de fora, para que eu reaja de forma certa, de forma a que você não se perca, porque o texto, inclusive, de Provérbios 3, nos fala de armadilhas. Armadilhas que estão o tempo todo colocadas por aí, para você se perder. Você abre as redes sociais, abre a internet e você lá fica sabendo de um monte de coisas. Pessoas dizem o que querem ali. E muitas vezes elas trazem aquelas informações que desequilibram os outros, que trazem intranquilidade aos outros. Por exemplo, ultimamente, devido a toda essa questão de crise, tem se falado muito sobre o fim do mundo. E tanta gente começou a colocar datas para esse fim do mundo. Jesus deixou bem claro que a volta dele ninguém saberia. O Pai, sim, sabe quando é. Então, as pessoas ficam tentando trazer às outras o desespero que elas sentem, a intranquilidade que elas sentem. É por isso que o teu interior precisa estar fortalecido, precisa estar edificado, cheio da verdade, da segurança do próprio Deus, para você não cair em medo, em tranquilidade. O nosso objetivo é promover essa fé que há no Senhor Jesus como sua segurança para você resistir, para você ficar firme, ficar de cabeça erguida e tranquila. Quando Jesus é a nossa única segurança, sabemos que podemos descansar. Eu tenho percebido que as pessoas não entendem muito o que significa segurança. É muito... Esse termo, muitas vezes, a gente deduz, a gente infere alguns achismos da gente. Ah, eu acho que segurança é ter dinheiro. Ah, eu acho que segurança é ter alguém que possa me ajudar para alguma coisa. Ah, eu acho que segurança é um governo estável. Ah, eu acho que a segurança é um trabalho do governo. Ah, eu vou passar num concurso, porque aí sim eu vou ter segurança. Ah, eu vou me casar, porque aí sim eu vou ter segurança. Ah, eu vou comprar esse imóvel, porque aí sim eu vou ter segurança. Aí eu me pergunto, será que nós sabemos o que significa segurança? segurança e, portanto, depositamos segurança, depositamos o que achamos ser segurança em algumas coisas materiais, em algumas pessoas. E aí grande é a frustração quando a gente descobre que o bem material se deteriorou, não é a nossa segurança. Descobrimos que, muitas vezes, aquele trabalho que achávamos que era tão seguro, não é a nossa segurança. Aquela pessoa que confiávamos tanto, não é a nossa segurança. Então, hoje, eu quero que você entenda o seguinte, que todas essas referências que você, muitas vezes, faz sobre segurança, que foi a que você considerou como melhor, bom, seguro para mim é o fulano, seguro para mim é o meu trabalho, seguro para mim é a minha força, nela eu confio, em mim mesmo eu confio e pronto. Então, eu quero te fazer um convite a uma reflexão. Às vezes nós deduzimos que Deus é inseguro por conta de tudo o que é e acontece de errado no mundo. Tiramos conclusões a respeito de Deus a partir da insegurança que temos com as pessoas, da insegurança que temos com as coisas. Aí nós achamos que Deus é inseguro, por quê? Porque Ele não fez conforme eu desejei. Eu queria que fosse desse jeito. Como Ele não cumpriu com o meu pedido, com o meu querer, então Ele não é tão seguro assim. É uma reflexão que eu faço porque, muitas vezes, nós não colocamos em Jesus a certeza de que o que é seguro é Jesus. Jesus é a nossa segurança. Ele é o mesmo ontem, como diz a Bíblia, hoje e para sempre. Ele não vai falhar. O amor dEle por você é o amor seguro que você precisa. O amor que, muitas vezes, a gente quer que o outro tenha pela gente vai, realmente, ser um amor insuficiente e falho. Talvez essa pessoa seja, assim, maravilhosa, mas ela nunca vai conseguir te amar como Deus te ama e como o amor dEle é seguro para você. O amor de Deus é tão seguro, tão seguro, que, muitas vezes, não concede o que a gente quer. Sabe por quê? Porque o que a gente quer, às vezes, é muito equivocado. Às vezes, nós queremos coisas que são, realmente, armadilhas para a gente. E Deus, em seu grande amor e seguro amor, nos livra, às vezes, de nós mesmos, que, muitas vezes, não sabemos o que estamos pedindo. Entende como Jesus é a nossa única segurança e nessa segurança que é perfeita, infalível, que não desiste porque está chateado, que não desiste da gente e não deixa a gente à mercê dos nossos próprios erros. Você sabe que você pode contar com Jesus em todo tempo? Pois é, mesmo que você erre agora, Ele continua sendo a sua segurança para lhe ajudar a se erguer dessa falha. E é por isso que eu quero que você reflita comigo no que o salmista coloca no Salmo 4, o versículo 7. Senhor, enche-te o meu coração de alegria. Alegria segura, alegria maior do que aquela alegria daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. daquelas riquezas onde as pessoas colocam a sua segurança. Em paz eu me deito, eu consigo dormir, porque eu acredito, Jesus, acredito, Senhor, que só Tu me fazes viver em segurança. O salmista colocou aqui que a segurança das pessoas, muitas vezes, está nas riquezas. A segurança das pessoas, às vezes, elas estão contidas no que elas têm. E, na realidade, tudo isso passa. E o salmista coloca que consegue viver o descanso sabendo Senhor, Tu é realmente a minha total segurança. Se você for caminhar na Bíblia, vai ver uma história linda que é a história de Jó. Ele ficou muito confuso no meio de tanta dor que o atingiu. Mas, no final, ele consegue entender que Deus era a perfeita segurança que ele precisava. Tanto que, no último capítulo, no capítulo 42, ele diz assim, antes eu só ouvia falar de Ti, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu consigo constatar que Tu é seguro. Mais seguro do que coisas. Mais seguro do que pessoas. E, olha, pode ter certeza que Jesus é a segurança em todo o tempo. Em todo o tempo. Se você falhar agora, ele continua o lugar seguro para você se reerguer. Se você, agora, errar o alvo, precisar de ajuda, continue confiando que ele é o lugar seguro, que você pode se apoiar para revisar a sua vida, para retomar a sua vida, em todo o tempo. Às vezes a gente pensa que, bom, eu posso contar com a segurança de Jesus só se eu acertar tudo. só se eu fizer tudo certinho. Porque se eu falhar, pode ser que Deus fique de mau humor comigo e vire as costas para mim. Acontece que essa percepção é nossa a respeito da forma como nós agimos uns com os outros. Nós até colocamos a segurança que damos até aos outros sob condições. Se você fizer tudo certo, você terá segurança. Se você não fizer certo, você não vai ter segurança. Sabe os seguros? Seguros de carro, seguro de casa, seguro de vida? Tem condições ali, cheio de condições. Na, 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 na. Tem que ler aquelas letrinhas bem pequenininhas do contrato, porque tem muitas condições ali. Se vacilar numa daquelas condições, o seguro já era. Jesus, ele é a segurança incondicional como o amor dele por você. Eu falo isso, sabe por quê? Porque eu experimento desse pão da confiança, da segurança do meu Salvador. Porque, é, se houver uma fila de falhos, de pessoas que erram o alvo, eu posso ser a primeira dessa fila. porque eu realmente falho e erro. Mas acontece que eu confio e eu creio, porque creio que o meu Salvador é a segurança que eu preciso para que no momento em que eu erro, eu sei que eu posso contar com ele. Eu sei que, é, não existem cláusulas desconhecidas na minha relação com Deus. Tudo é claro, como em Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para os filhos. Deus é muito transparente com a gente. Ele nos ama e ponto final. A gente é que não consegue entender. Como é que tu consegue, como é que teu amor consegue ser tão seguro comigo? Logo eu, 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 às vezes, não, sabe, eu fico confuso, às vezes faço, faço tudo errado. E como é que tu consegue me mostrar que o teu amor é seguro assim comigo? Eu não mereço. Pois é, porque o mérito é dele. Ele decidiu ser seguro com você e te dar toda a segurança que você precisa. Sabe por quê? Porque ele sabe, ele sabe que você é o alvo do amor dele. E ele te ama, e ele te ama, e ele te ama, e ele quer cuidar de você, ele quer colocar você em proteção. Não rejeite essa proteção e essa segurança do teu pai, porque as tuas conclusões, elas estão sempre paralelas com esse mundo. Comece a olhar para a palavra e ver que ele é confiável, que ele é seguro. No texto de Mateus 28, no capítulo 28, versículo 20, ele diz assim, Jesus disse assim, quando estava indo para o céu, ele disse, eu vou estar com vocês, vou estar sempre. Olha, não é num dia que eu estiver de bom humor, não, é sempre. Sempre vou estar com você até o fim, até o fim. Porque a segurança de Jesus, ela é infalível, é para sempre, é para toda hora, é para todo momento. Aí você diz assim, mas Márcia, acontece que eu vivi um assalto, acontece que eu vivi uma calamidade na minha vida, acontece que eu vivi um momento de doença, de dificuldade, eu vivi um momento em que alguém entrou com violência e tirou algo precioso de mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa, essa não é a ação de Deus para a sua vida, foi a ação do inferno para a sua vida. Só não destruiu mais você e não deixou você mais detonada porque ele é a sua segurança. E nessa hora de caos, é que os teus olhos têm que estar voltados para ele, para o que ele pode fazer para restituir toda essa situação. Não confunda as coisas nessa hora de dor e de dificuldade. Coloque o teu olhar no amor que Deus tem pela sua vida. Esse mundo está no caos e a Bíblia diz que ele jaz no maligno porque o homem lá atrás entregou o que Deus deu a ele para as mãos erradas, para Satanás. E é por isso que nós estamos vivendo esse caos, essa injustiça tremenda que acontece, mas ela não é a resposta de Deus para o homem. Ele é seguro e ele está diante de todo esse caos que você está vivendo totalmente disposto a que você olhe para ele, a que você cresça e se fortaleça nele, entendendo de que ele vai restituir todas as áreas que precisam ser restituídas na sua vida. inclusive para você que está em Cristo Jesus, a dificuldade não é para te depreciar, para te reduzir, a dificuldade ela é uma oportunidade para crescimento, para fortalecimento e para você ver de perto e provar e ver que Deus é bom demais. Eu não estou falando isso para te agradar não, viu? Eu estou falando isso porque é a Bíblia, é a certeza que a gente tem de que Jesus é a segurança para as nossas vidas porque ele disse e é, ele falou dele mesmo, ele disse e ele é o caminho à verdade e à vida. O caminho que nos conduz à direção certa, à verdade porque ele é a certeza absoluta de uma nova aliança entre você, eu, entre nós e Deus e a vida porque até para a gente que está em Cristo a morte não é fim. Até para a gente que está em Cristo a morte é vida e ele é a vida plena. Não é essa vida só contextualizada a essa terra não, é uma vida que se chama eterna. Por isso o texto que a gente vai ver agora de João no capítulo 14 o versículo 6, ele, o nosso Salvador dizendo eu sou o caminho eu não vou deixar você se perder eu sou a sua verdade a sua nova aliança com Deus eu sou a sua vida a vida plena completa a eterna que você precisa ninguém vai ao pai se eu não for esse caminho. O segundo texto de João ainda no capítulo 1 os versículos de 4 a 5 diz que nele estava a vida e esta vida era a luz dos homens a luz segura que não deixa você enganado em escuridão a luz que brilha nas trevas nos equívocos nas confusões essa luz ela ela é muito maior que as trevas e as trevas não a derrotaram esse texto é lindo se eu pudesse te fazer um convite que você memorizasse guardasse esse texto Jesus é a minha luz é a luz segura já ficou num quarto totalmente escuro é esquisito porque você fica sem saber onde é que você está é uma insegurança terrível por isso que ele se coloca como luz porque a luz o que ela faz ela traz a visibilidade ela traz a possibilidade dos seus olhos poderem ver e não andar tateando topando caindo ele é essa luz que traz a você a segurança pra vida que você precisa ter uma vida que não fica só nessa terra que não não se resume só a essa terra não é pra eternidade então ele vai te dirigir ele vai colocar o caminho pra você seguir preocupa não ele é fiel ele é seguro Jesus a nossa segurança quer que nos apeguemos a ele é isso que ele quer porque o controle é dele ele sabe como fazer o manejo das coisas ele sabe como fazer com que você viva uma vida que não é aquela vida que você dá um passo pra frente e três pra trás é muito importante que você perceba que Jesus é essa segurança que quer estar apegado a você e eu quero convidar você a não fazer disso só o momento de exceção na tua vida não ai agora eu tô de repente me veio uma a segurança de Jesus e mas daqui a pouquinho essa segurança pode passar porque ela é só uma exceção na minha vida não ela tem que se tornar regra Jesus é a segurança regra da nossa vida porque ele tá ele tá no controle então se apegue a isso deixa isso internalizado dentro de você já acorda pela manhã entendendo Jesus e a minha segurança Jesus e a minha segurança então eu vou eu vou saber o que falar eu vou saber eu vou saber escolher meus pensamentos eu vou saber identificar que emoção é essa que não pode tomar espaço na minha vida sabe aquela raiva que vem e que você se desequilibra e que você começa a trocar os pés pelas mãos não Jesus é a tua segurança ele vai te dar a capacidade de perceber que essa raiva não nasceu não nasceu pra ficar aí dentro do teu coração não ela tem que ser identificada e banida esse pensamento equivocado Jesus vai te ajudar ele é a tua segurança pra trazer a realidade a um pensamento equivocado e tirar esse pensamento equivocado ele é a tua segurança e ele tá tá no controle de tudo isso por isso que a gente vai ler esse texto que tá aí no vídeo pra gente guardar no coração que ele é aquele que está na frente no controle então não se perturbe nada de perturbação de coração não creia em Deus creia em Deus coloque a tua fé no lugar certo coloque a tua segurança no lugar certo em Deus e Jesus convidando creia também em mim Pedro o apóstolo Pedro na primeira carta no capítulo 5 versículo 7 ele diz assim olha lance sobre ele sobre Jesus coloca nele a ansiedade a insegurança a preocupação sabe por quê? porque ele tem cuidado da gente ele cuida eu me alimento dessa palavra de segurança Jesus ele não tem apenas segurança pra você ele é a própria segurança sabe a máxima do que significa segurança é Jesus ele é seguro o amor dele é seguro o perdão dele é seguro o perdão de Jesus é tão seguro que ele não fica assim olha lembra daquela vez que você falhou lembra então vou jogar na tua cara primeiro pra você lembrar que se eu vou te perdoar agora é porque naquela vez não, não, não não é essa bobagem que permeia o nosso conceito humano de perdão Jesus e o perdão que ele tem é seguro o amor e o amor seguro de Deus é infalível então conta com o acolhimento seguro de Jesus o perdão seguro de Jesus o amor seguro de Jesus a paz segura de Jesus conta com o teu salvador e é por isso que eu quero te convidar a orar comigo agora o texto que a gente está vendo aí no vídeo nós já lemos e nós vamos orar essa palavra porque acreditamos Senhor que podemos nos deitar em paz ter uma noite de sono de paz não uma noite atordoada atormentada porque o Senhor faz a gente viver em segurança Pai muitas pessoas tem passado muitas noites com insônia noites intranquilas preocupados com a insegurança da economia se vão conseguir ter orçamento preocupados e com medo da insegurança dos hospitais dos serviços Senhor tanta gente insegura e passando a noite em claro Senhor porque tem medo das pessoas tem medo da tua volta tem medo do fim do mundo das catástrofes Jesus que agora a tua segurança de que tu estás conosco em todo o tempo tranquilize o coração e proporcione com a tua tranquilidade com a tua segurança com o teu amor seguro com o teu cuidado seguro com a tua provisão segura proporcione Pai o descanso para essa noite de paz para essa noite de sossego nós estamos lançando sobre o Senhor toda a nossa insegurança porque acreditamos que seguro é o Senhor Tu és a nossa rocha firme a perfeita segurança Tu és confiável que nós vamos descansar em Ti Jesus nenhum mal nos sucederá e praga nenhuma chegará a nossa tenda porque nós confiamos em Ti Jesus Amém Eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim Amém 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 Amém